A atitude desses homens, ela virou um total de zero. Tem tanta mulher pra esses homens, que eles já não precisam mais correr atrás. Apesar dela ter passado esse tempo todo aí no relacionamento, ela tá entendendo como que tá essa modernidade líquida, barra gasosa dos relacionamentos. Ela já entendeu que esses caras, eles são disputados, eles têm muita mulher em cima deles, e eles simplesmente não precisam se esforçar mesmo. Ainda bem que ela entendeu essa dinâmica aí. Oi, gente. Essa sou eu, solteira há quatro meses. Não cestou, sozinha, sem nenhum convite pra nenhum date pra sair, nada. A moça, então, está solteira há quatro meses. Ela ficou seis anos casada, pelo que a gente tá vendo ali na legenda, né? E ela não tem nenhum convite pra date, mas pera lá, digníssima. Eu duvido, mas duvido muito que ela não tenha sequer um convitezinho pra um date. Não tem nenhum bentinho ali, não tem nenhum miqueinha, nenhum emocionado, correndo atrás dela, chamando ela pra sair do ouvido. A moça, claramente, ela é bonita, enfim, deve ter uma infindade de homens ali, mandando mensagem pra ela, chamando. Mas vamos lá, né? De repente, ela não usa Instagram, não tem essas redes sociais, e de repente não usa aplicativo de relacionamento. Talvez não tenha mesmo nenhum rapaz aí investindo, uma fila de homens aí investindo. Mas, se ela tem ali pelo menos um Instagram, já deve ter um monte de cara chamando pra sair. Agora, é aquilo. Esse homem aí que ela se refere, que não tem nenhum chamando pra date, deve ser um Henry Cavill da vida, algo do tipo. Ao passo que tem um monte de caras normais ali, querendo sair com ela, mas provavelmente ela não vai dar bola. Eu até recebi convite das minhas amigas pra sair. Mas aí pensei, não, vai em casa, né? Porque amanhã eu trabalho. Mas igual, eu tô aqui reflexiva, pensando como que nenhum boy me chamou pra sair. Na boa, nenhum boy chamou pra sair, isso é inviável. Na verdade, na boa, eu não acredito que não tem nenhum rapaz aí bem intencionado, chamando ela pra sair, mas aí que tá. Provavelmente, os rapazes que estão na fila ansiosos, assim, pra sair com a digníssima, são homens que, assim, não tão naquele padrão de, sei lá, 5% dos mais bonitos. Os caras shed, alto, bonito, shapeado. Enfim, aí fica difícil pros caras, né? Na sexta-feira, calor, calor que tá aqui no Rio Grande do Sul, calorão, de 30 graus. Vim pra tomar uma cervejinha. Mas agora... Aí é outro ponto. Tem umas digníssimas que elas falam que... Ai, meu querido, como assim você vai me chamar pra tomar uma cervejinha? Que coisa de pobre, não sei o quê. Que coisa de liso, meu querido, chamar pra cervejinha. Primeiro que vocês estão ligados que muitas falam... Ai, primeiro ele tem que me buscar em casa, tem que me levar num restaurante caro, ele tem que mostrar investimento, depois tem que me levar em casa de volta. Então vocês estão ligados que é assim, né? Se você tá curtindo esse vídeo e você quer ser um homem de alto valor, um homem que tem amor e respeito próprio, sabe do seu valor como homem, você precisa baixar o meu e-book grátis clicando no primeiro link aqui embaixo na descrição. Mas voltando aqui pro vídeo. Deixa eu contar pra vocês outra coisinha. No domingo eu chamei um boyzinho pra sair, pra sair hoje. Que boyzinho será que foi esse que ela chamou? Será que foi aquele rapaz ali, né? Na média, o cara na média de beleza, de estética do brasileiro, na média de faixa salarial, ou será que foi um cara destacado, né? Vocês acreditam que ele não conseguiu ter a capacidadezinha básica de me chamar ontem ou hoje pra confirmar o nosso rolê? E a atitude de zero centavos. Por que será que esse rapaz não fez questãozinha nenhuma de dar uma satisfação ou falar alguma coisa com a digníssima? Porque esse cara provavelmente é um chad, é um cara alto, bonito, shapeado. Talvez até seja destacado financeiramente. E esse cara tem uma infindade de moças ali disponíveis pra sair com ele. E ele não vai ficar investindo. Não é uma questão de falta de atitude, assim, ai, não é um homem de verdade. Não, é porque, brother, o cara não tem por que se esforçar. Ele já tá saindo com várias. É isso que muitas digníssimas não conseguem entender. Essa reação de story que ele deu nela, né? Provavelmente ele reagiu aos stories de outras moças. E essas outras moças, algumas delas devem ter falado, ai, nossa, vamos fazer alguma coisa hoje, vamos sair. E aí o cara vai pelo caminho mais fácil, brother. É óbvio, é a lei do mínimo esforço. Hoje em dia as coisas estão assim. Ai, de paciência desses homens. Outra coisa. Eu converso com um cara lá e tal. E aí eu mandei um videozinho, assim, meio que, ai, tô só pela hora de ir embora. Tô cansadona, blá blá blá. E aí, gente, ele me respondeu com uma fossa dele, dizendo assim, ai, também tô cansado. O cara preferiu sair com os brother do que sair com a digníssima. Ou então ele só enrolou ela e foi sair com outra mesmo. A atitude desses homens, ela virou um total de zero. Porque as mulheres, tem tanta mulher pra esses homens, que eles já não precisam mais correr atrás. Apesar dela ter passado esse tempo todo aí no relacionamento, ela tá entendendo como que tá essa modernidade líquida, barra gasosa dos relacionamentos. Ela já entendeu que esses caras, eles são disputados, eles têm muita mulher em cima deles, e eles simplesmente não precisam se esforçar mesmo. Ainda bem que ela entendeu essa dinâmica aí. Entende? Então eles estão muito de boa. De boaça. Não precisam mais fazer nada. As mulheres vão atrás. Eu, por exemplo, chamei dois filhantes. É uma humilhação, né? Quatro meses solteira. Porque eu tô chamando os caras pra sair. E aí, papai? Tô adorando ser solteira. Veja onde acabar isso. Olha, sabe? Olha, eu tô no contrato de experiência, mas não tô gostando não, tá? Já quero voltar, ter 90 anos de relacionamento, igual eu tava. Já acabou a minha paciência pra ser solteira. Acabou. Bom, rapaziada, gostei aí do relato da moça. Como vocês viram, ela não tá naquela onda de pegação, de querer ficar pegando geral. Muito pelo contrário. Ela tava em um relacionamento sério. Esse relacionamento, infelizmente, veio a terminar. E o que ela quer é simplesmente entrar em outro relacionamento. Então, tá de parabéns a moça aí. A postura dela tá certíssima. Diferente de outras moças. E querem mais é sair por aí, enfim, curtindo. A liberdade é doidária. E depois fica reclamando. Ai, os homens não tão valorizando, não. Essa daí, ela simplesmente quer, de novo, entrar em um relacionamento. Agora, é aquilo. Enquanto muitas digníssimas aí só ficam olhando pra esses caras ultra destacados, vai ficar complicado. Porque matematicamente, não tem homem pra todas. É simples assim. Mas espero que essa digníssima consiga aí achar um bom homem, que ela entre num relacionamento saudável e que tudo dê certo aí na vida dela. Agora, eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.